Agora, o que nós não estamos de acordo é que as figuras mais importantes do planeta Terra assinem qualquer documento para dizer que nós assinamos documento. Eu adoraria sair daqui com o documento mais perfeito do mundo assinado, mas se não tivemos condições de fazer até agora, eu não sei se algum anjo ou algum sábio descerá nesse plenário e irá colocar na nossa cabeça a inteligência que nos faltou até a hora de agora.